A equipe da Estúdio Max TV veio aqui falar com os pais do time Havaí de Porto Velho para falar de uma situação que vem enfrentando a respeito da Copa Furacão da Amazônia. Recebemos uma notícia que nós recebemos um W.O. Nós recebemos uma lista e nessa lista não estava divulgado que o 0-9 ia jogar de manhã e mandaram o nosso time 0-7 e o 0-3 para jogar lá em Nova Estrela. E oito horas da manhã era o jogo, aí intervalo de dois jogos e dois jogos de novo. Nós chegamos aqui, era uma hora da tarde, como lá não pega telefone, nós chegamos aqui e tivemos uma notícia que o nosso time foi desclassificado. Tentamos entrar em contato com o Zenete, o professor Lima entrou em contato, tentou apaziguar ali para ver o que ele fazia, ele não sei o que ele respondeu para ele, que ele estava conversando e pelo segundo que nós ficamos sabendo é que nós não íamos jogar e estava desclassificado, aí nós tomamos uma atitude, nós como os pais tomamos uma atitude. Qual foi a atitude que vocês tomaram? Nós fomos na delegacia, fizemos um boletim de ocorrência e trouxemos os meninos para cá e que se tivesse a final agora de tarde, nós ia entrar, ia não, vamos entrar com ele dentro de campo e não vai deixar acontecer o jogo da final, vai chamar a polícia, que vocês estão aqui, que foi chamado também, enquanto não resolver essa situação, porque a gente vem de tão longe, com as crianças dessas aqui, que jogaram ontem, duas horas da tarde, acabaram duas horas depois, de novo, passaram mal, pai daqui nós levamos para o hospital, para chegar agora de manhã, que vai disputar uma semifinal, falar que está desclassificado, é mil reais uma inscrição dessa, fora o que a gente gasta para trazer, o gasto de trazer uma criança dessa de lá para cá, com transporte, com... Isso é falta de respeito, de consideração com a gente. Amigo, muito complicado, eu quero primeiro agradecer a vocês o convite de ter vindo aqui para verificar nossas reivindicações, no entanto pelos nós pais, mas possivelmente pelos nossos filhos que vêm de longe, certo? E chegamos aqui e encontramos uma coordenação falha, porque marcar vários jogos com umas equipes que vêm de longe, trabalhando, correndo, para não acontecer esse jogo, cara, é uma desmoralização para o campeonato e para nós que estamos aqui também. Eu gostaria muito que os nossos filhos entrassem em campo, jogassem, porque eles querem jogar, eles não querem perder de W.O. Nós não viemos aqui para perder de W.O. Você entendeu? Nós temos mães aqui que ouviam esses caras conversando, falando bobagem na beira de campo, isso não pode acontecer, deixa as crianças jogar, tá? Deixa as crianças jogar, porque eles têm que jogar, eles estão aqui para jogar. Isso aqui é o futuro do amanhã. Não é esses caras que vão barrar a gente, não. Não é essa coordenação que vai barrar a gente, não. Rolim de Moura é um município, um município bem respeitado. Agora, por que essa coordenação faz uma palhaçada dessa com a gente? Ó, desculpa aí, mas infelizmente é isso, tá certo? É a nossa indignação, é a nossa revolta, tá certo, irmão? Zanete, o que realmente aconteceu ali, esse caso do Havaí, está reclamando da organização da Copa Furacão? Bom, primeiramente aí, quem está reclamando da organização, do que aconteceu, são os pais, né? O próprio professor mesmo não nos procurou para resolver a situação. É assim, a Copa Furacão, ela existe um regulamento, né? E como é uma Copa muito grande, uma Copa que deu mais de 65 equipes, nós temos que cumprir o regulamento na pontinha da caneta. E a equipe do Havaí sabia que a equipe sub-10, toda a categoria sub-10, o campo seria aqui no campo de São Cristóvão, somente nesse campo, né? As demais equipes que já são maiores estariam rodando aí nos outros campos do município. E eles, sabendo disso, a semifinal seria contra o Giparaná, eles não compareceram no horário certo, né? Então, eles saíram para jogar com uma categoria em Nova Estrela, que daqui a Nova Estrela são 25 quilômetros, e saberia que às 8 da manhã teria a semifinal com o sub-10. Então, chegaram mais de 55 minutos em atraso, e a equipe de Giparaná, totalmente dentro da legalidade, cumprindo o regulamento, exigiu o W.O. É uma forma de só deixar bem transparente que quando sai com crianças para a competição, quando você sai para competir fora do seu município, você tem que vir muito bem estruturado, muito bem acompanhado de professores, para que isso não aconteça, né? A gente teve que seguir o regulamento, a equipe de Giparaná exigiu, estava no direito, né? E nós seguimos o regulamento, tem o regulamento da Copa. Foi passado para eles, para o professor, o regulamento no dia anterior, deles chegarem aqui, e o professor acabou se equivocando e não compareceu. E a gente não tem como voltar jogos, é um regulamento, tem que ser cumprido. E a gente cumpriu, o Havaí foi desclassificado por W.O. Quem sofre com isso são as crianças, que queriam estar jogando. Inclusive, o próprio Havaí, nós da Escola Linha Rolins, somos os organizadores e também competimos. Um dia antes dele tomar esse W.O., eles não tomaram o primeiro W.O. que foi contra a nossa escola, porque eu pedi para segurar mais de uma hora no campo, né? Estavam no campo do Paraná jogando, o nosso jogo era um horário, eles chegaram uma hora após. Até o meu auxiliar que trabalha comigo, que é o Tom, falou, não, Zanetti, vamos cumprir o regulamento. Eu falei, não. Poxa, o Havaí mora em Porto Velho, vem de longe e as nossas crianças também querendo jogar. Eu não queria ganhar de W.O. Então, a gente esperou 55 minutos, o Havaí chegou, nós jogamos, o jogo ficou empatado, onde nós fomos prejudicados, porque se a gente tivéssemos ganhado de W.O., nós estaríamos classificados na próxima fase. Então, assim, o regulamento da Copa foi muito bem especificado antes da Copa, né? Então, nós estamos com a consciência tranquila e a gente deu andamento na Copa. Eles perderam por W.O. para a equipe de Paraná.